Bom dia, agora são exatamente 7h54, dormi mal essa noite, mas tudo bem, porque os próximos dias vão ser muito melhores e relaxantes. Né, meu amor? Não quer papo. Por que vocês são tão podres, hein? Vocês são tão fofos. Agora eu vou acordar a senhora van, tomar um café e cair na estrada. Vem comigo! Tem coisa mais irritante do que a mussarela que quebra toda quando você vai tirar? Eu tenho toque, eu adoraria que ela saísse inteirinha, mas o mundo é injusto. Agora, logicamente, a gente ainda não fez as malas. Aí, olha a zona do caralho que tá no estúdio. Caixa de teclado, impressora. É, eu sou uma pessoa muito organizada. Acho que vou preparar aqui câmera e tripé, porque eu vou levar, eu não sou besta, não vou filmar lá. Ou eu vou levar até o drone. Essa já é a terceira viagem que eu vou gravar. Até hoje eu não consegui terminar um vídeo, mas eu tenho fé. Esse vai. Vai fazer a mala. O que é esse tipo de coisa acontece, ó? Zíper. Soltou. Parabéns, Marcos. Dá bem que tem outra aqui em cima. Vai fazer a mesma coisa. Um drone, câmera. As chances de eu estar levando isso tudo à toa e acabar não filmando praticamente nada são enormes. Mas a gente leva, né? Fazer o quê? Olha só esse carro parado aqui. Olha aí que maravilha. A pousada fica na curva no meio da estrada. Aí você chega e tem um milhão de carros parados. Inclusive um atravessado na porta da pousada. Aí eu sou obrigado a ficar parado no meio de uma curva na estrada. No meio da serra. Que legal. Que fofo isso. Olha aqui. Ai, Jesus. Esse chão balança não. Esse cara aí é só o penhasco. Essa vista, hein? Olha só que luxo. Olha, o que tem essa bonita? Uh, banheira. Banheira com vista para o vale. Ai, que delícia, amor. Já quero essa banheira. Será que cabe a gente aqui? Cabe sim. Eu só achei esse chão. Já vai logo testar. Pô, dá e sobra. Ai, tá de boa. E eu? Tá de feita. Assim, ó. Ai, que delícia. Ó, tá de boa. Ó, maravilha, hein? Nossa, amor, sei que dá pra meditar nesse lugar, viu? Gostei. A gente tava precisando descansar, né, Ana? Com certeza. Depois desse Veda, dessa semana de trabalhar, né? Desgraçado. Eu tava pra te jogar pela janela, que eu só ia daquele estúdio mais. Tá vendo como eu sou uma mulher perfeita? Te trago pra um lugar assim, pra você literalmente relaxar. Eu escolhi a pousada só pra acostar, viu? Mas aí a gente vem descansar, vem pra um lugar no alto da serra. Mas o que que eu não deixo de trazer? Sim, eu trouxe um videogame na viagem. Por quê, gente? Não é só um videogame. Sabe o que que tem aqui? Netflix, YouTube. Não é férias se não tiver Netflix e YouTube, né? Apesar do que o Wi-Fi aqui não pareceu ser muito bom. Então, talvez ele acabe servindo mais pra jogar mesmo. E de aqui, é tudo que eu queria pra minha vida nesse momento. Só que a gente tem uma pequena questão. Olha onde ela tá presa. Medo. Ela tá presa no que tá sustentando o telhado. Só isso. Será que esse telhado aguenta quase 120 quilos? Não sei. Vamos descobrir. Medo. Foda. Show. Ai. O que mais que eu posso querer da vida, gente? E agora só me resta curtir as minhas férias. Loucamente. Tá com medo? Não. Ah, bom. Eu pensei que tava... Eu pensei que... Eu tô esperando pra você ir na frente. Ai, tem muito cara de pau. Se chegar lá, eu vou reclamar assim. Aí, eu tenho mais tempo pra correr. Ah! Ah! Bom, agora depois de quase três horas de viagem, que a gente chegou na pousada, achando que ia descansar, o que que a gente percebe? Que eu, maravilhoso, esqueci a minha birita. Lá no Rio. Trouxe coca, trouxe energético e esqueci o mais importante, que é a cachaça. É, agora estamos sendo obrigados a entrar na cidade, nesses mercados caríssimos, pra tentar arrumar alguma coisa barata. R$1,50? É esse mesmo, amor. Ó, é bom. Ó o prejú. Já que eu fiz a besteira de não trazer a minha bebida, eu não vou pagar R$40 numa... numa de mirna. Ai, é bom. Agora a gente chegou aqui unidos pra nossa noite. Podemos fazer uma sacanagem, né? Podemos. tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto